Fala aí galera, aqui é o Henrique, sejam todos humildemente bem-vindos ao oitavo episódio do nosso detonado de Ferenhanger Vocês viram que final deprimente, o episódio anterior? Henk pisou numa armadilha de urso e perdeu as duas pernas Foi desatenção dele, viu? Foi minha não, porque eu estou sempre aqui jogando fino E agora, assistam aí, assistam aí, será que deu bom? Será que não deu? O que será que aconteceu? Todo mundo curioso? Eu não consigo, esse negócio de criar suspense não é comigo, não adianta Pergunta que não quer calar, eu tenho o frasco branco aqui, aqui em cima Se não era GG, sabe o que é GG? Pior que eu não tirei o cara dali, quer ver que esse arrombado vai me envenenar de novo? Ou eu estou atrás da... Puta que... Eu sou muito burro, pera... Não, pera aí, pera aí, vem aqui Não, não, calma aí Eu sou muito burro, achei que eu estava protegido pela estátua, dei muito mole Palma aí, eu tenho um presente aqui pra ele Calma aí, vou ter um presente tão grande e grosso pra esse arrombado Aí Vem aqui, vem Vem trocar uma ideia Bora Aêêêêê Aí, que divertido, viu? O cara vê a mazela do outro E ainda faz uma maldade dessa aí, ó Ele morreu no ataque Da caveira Nem precisou do ataque do Henk Pedra não Vamos procurar no corpo Sobretudo, dardo de arremesso Agradecido Rapaz, e agora pessoal? Ai, como é que você vai até o final? Caminhando Rastejando desse jeito Olha a velocidade, a tocha acabando Gente, é uma luta contra o tempo Mas se vocês estão vendo isso Quer dizer que alguma coisa Essa aqui não abre Essa daqui é do puzzle também Não vamos precisar do puzzle Algo deu bom Contra carne e sal A gente usa contra magia É insta-kill, não tem porque perder tempo Suma da minha frente Interrompe a necromancia A alma sai, o corpo cai duro Ou mole, tanto faz E eu estou envenenado ainda A merda é ter outro, mas eu acho que era só aquele cara Ali mesmo pra envenenar a gente Creio eu ser o suficiente E o caminho que a gente está fazendo agora aqui pra cidade antiga E infelizmente a gente está com pouco recurso E pra ajudar Estaremos andando Andando, né? Estaremos rastejando vagarosamente Mas eu tenho esperança, pessoal Tenho esperança Estou aqui, eu agarrei nessa tentativa Tem que ser essa E nós matamos a Isaia Isaia, não me lembro qual que é a pronúncia Nessa caverna sujeira que seu tamanho é enorme Se bem que não é a pronúncia que em nenhum momento foi falado Eu que chutei Mas eu acho que é Isaia Isaia, tanto faz E nós atacamos eles Pra conseguir mapa Tem três mapas no game Com ele você consegue dois Ele oferece eles por 50 E tem alguma parte lá que você pode até pechinchar Mas se você pechinchar pra ele oferecer 20 O cara não te leva a sério E nunca mais você consegue falar com ele E também não tem a opção de atacar Você ficaria sem conseguir o final canônico Por isso que é sempre importante as escolhas que você faz Prestar sempre bastante atenção E essa aqui é a cidade antiga Ela tem duas versões A versão atual e a versão antiga Pra você ir pra versão antiga é só usar o cubo Nos pilares E aí você visita determinado local Na verdade você consegue visitar ela inteira Mas quando você muda a época Às vezes você acaba encontrando um lugar obstruído ou não Então é meio que te limita Ficou meio confuso esse raciocínio Tem coisa que você acessa no presente Tem coisa que você acessa no passado Tem coisa que você vai até determinado lugar Aí sim você vai pro passado Faz o que tem que fazer lá Depois volta É uma confusão Mas é isso mesmo Então Com o Aizaya Nós derrotamos ele Pegamos o mapa Nós precisamos do mapa Aliás Nós precisamos do tesouro Que tá por aqui Que é pra encontrar um pergaminho Pra gente caminhar sobre as águas Qual que é a semelhança É mera coincidência Não me lembro se é o 1 ou o 2 É o 1 Reparem ali em cima Você tem alguns vasos E aí depois o que? 5 ou 6 passos Você vai ter aqui Na parte de baixo O tesouro É que tá uma escuridão No vídeo comentem Não é por mal Pergaminho de andar na água E de transmutação Sumiu Sumiu o mapa Não, tá aqui Pergaminho de... Deixa eu ensinar ele Muito bem Agora poderemos andar Sobre as águas Que coisa, né? E eu ainda tenho um pergaminho vazio aqui Isso aqui vai ser Talvez Muito interessante Digamos assim Vocês vão ver o meu uso Desse pergaminho vazio Então vamos usar o cubo Das profundezas Se eu parecer distraída Porque a barulheira tá muita, tá? Não se incomodem E vamos meter um rolezinho Porque tem um mercador aqui A merda é que nós não vamos conseguir fugir Dessas criaturas Então estamos com sorte Porque como que eu vou fugir nessa velocidade? E o problema é o feto Que sai do útero ali Cara, que jogo, né? Porra É um jogo muito bizarro Caralho, 1015 A perna já foi Bom que a rapaziada Tá batendo meio forte Eu fico preocupado Quando a gente for fazer A nossa jogatina Com o... Com o forasteiro Então no segundo turno O feto fica preso ali Reparem Ela errou, tá bom E ele vai vindo pra cima de você Dica Não deixa chegar Olha lá O embrião começa a rastejar em sua direção Eu não recomendo Ah, mas o que acontece? Mostra pra gente Eu quero descobrir Ué Joga Chega nessa parte E fica aí esperando que você descobre Tá bom? Eu parei com essas loucuras De fazer Ah não Vou fazer o mais difícil Aí eu vou fazer o mais fácil Para com essa porra Pedra da alma não E vasculhar Não tem nada de útil Se eu me lembrar Eu vou Eu vi alguns efeitos Pra mexer no contraste Porque Pelo andar da carruagem Eu acho que vai ter uma hora ou outra Que a gente vai jogar meio que Sem tocha Então Como eu já conheço mais ou menos o lugar Ainda vai Mas é difícil de qualquer jeito Tá Mas pra vocês Olha o pergaminho da ladruagem Já ia fazer uma piada aqui Mas deixa quieta Deixa quieta A gente não pode mais fazer piada nesse país Mas tudo bem Então Ih, ele vai Ah, esse aí não vai conseguir alcançar não Rapaz Que legal O mob é mais devagar que o nosso personagem Sem as pernas Então fizemos a volta Então fizemos a volta Vamos descer Comprar algumas coisas com o mercador Serão vitais Para o nosso sobrevivência Para a nossa sobrevivência Eu ia falar O nosso sobrevivimento Alguma coisa assim Eu ia falar Que porra Supra verme E Seria metade do tempo Se a gente tivesse as pernas Que fatalidade Que fatalidade É logo ali em cima Dá licença aí Esta coisa aqui Estatueta de olhos esbugalhados Como assim você é um mago? Vendo artefatos mágicos Vendo que você não sei o que E te fala quantas moedas você tem Se às vezes eu passar muito rápido É porque a tocha não para Elixir da mente por 10 Elixir do corpo por 10 Elixir do corpo Para recuperar HP Podia ter pernas Pernas Mecânicas Ou qualquer coisa assim Imagina Abriu o baúzinho Um pouquinho de sorte Colar do devorador de almas Será um pouquinho de sorte? Deixa eu ver É que eu mudar aqui A pedra protege Contra poderes sobrenaturais Putz Agora eu vou ficar na dúvida Agora eu vou ficar na dúvida Será que vale a pena? Deixa quieto Se você ficou curioso Esse item protege você De ataques mágicos Tipo um black orb Black orb da vida Mas não compensa Eu tirar o outro amuleto Vamos focar o tronco 1031 Essa merda tem 2000 de HP Se não me engano 2050 No tronco tá Antes que você fale Mas você conjurou Você conferiu mais de 2000 ali Não No tronco Você precisa conferir isso De damage Se o Enk acertar o próximo Aí Tá vendo É pouco mais de 2000 Vasculha Já estamos aqui E cara É ficar pensando positivo Pensar Pô tem que dar certo Nosso personagem É um corajoso Certo? Mesmo que ele morresse Aqui agora Essa jogatina É uma jogatina Que deveria de fato Ser exibida Pra todo mundo ver A perseverança Só um capacete de couro Meu querido Devanei Então pô Que perseverança Tocha Isso Que perseverança Na wikia Diz Que as chances de loot São conforme as necessidades Às vezes Sabe Ah estou sem tocha Então você tem chance De encontrar tocha Ah O nosso personagem Está com sangramento Chances de você encontrar Um fragmento de pano Entendeu Uma chance um pouco aumentada Eu não confiaria nisso Tá bom Eu acho que o ideal Principalmente se você Quer fazer aí Os finais S É o começo O começo Tem que ser um bom começo Já desandou no começo Tenta outra hora Tá bom Tenta uma outra hora E já era Vamos acessar As antigas bibliotecas Eu não lembro o nome Que tem aqui Mas vai aparecer Então É por trás dessa estátua Vocês vão estar caminhando Vai ser muito Aí ó Grande biblioteca Vocês vão acessar Vocês vão ter uma facilidade Vai ser numa velocidade Incrível né Livros Que dê bom Cara Tá um breu Absurdo Mas eu vou colocar Algum filtro aí Pra vocês conseguirem enxergar Certo Tá com fome Meu querido Será que não foi o suficiente Pior que os dois estão com fome Eu tenho que me lembrar Isso eu esqueço muito Você tem que alimentar ele Aqui seria o lugar Onde ficaria o primeiro livro Antes que eu me esqueça Que a Darcy vai precisar É bem nesse lugar aqui Olha lá Tá vendo Então é Eu tenho que me lembrar De usar um item Entendeu Alimentou Sai caminhando Até a mensagem aparecer Ali embaixo E aí depois Ela desaparece E aí você olha lá Porque é quando atualiza É exatamente Quando a mensagem subiu Então aqui A gente tem que deixar Os manequins Como se fosse Um hadouk O primeiro da direita ali Eu sempre lembro Com certeza Porque é o símbolo Do hadouk Mesmo Aí Pra poder abrir a porta Dali de trás Atenção hein pessoal Um dos momentos Mais importantes Da jogatina Há um cheiro extenso De mofo E poeira no ar O maluco ali vai se matar Pode ir meu querido Homem acabou de pular Pra escuridão Não dá nem pra falar Pra se matar Pena boa De que adianta Você achar o pergaminho Onde você pode pedir O que você quiser E você não tem Uma pena pra escrever nele Quando você olha Pra escuridão Quase parece Com que se você visse Uma figura E blá 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 E é isso mesmo Vamos cender uma tocha Tava muito escuro Não dá pra ver nada O que é que Espero que você Que não sei o que é lá Ele que me aguarde Ele que me aguarde Pedra da alma E agora Vocês estão preparados? Espero que estejam Enk Se prepare Viu Logo abaixo Dessa escada É isso mesmo Bora rapaziada Vamos lá Boa sorte pra gente O iluminado ataca Você do escuro Caralho Vai ser pique Seguinte Ele é muito fraco Contra veneno E nós temos Faca de arremesso E dardo de arremesso Dardo de arremesso Que a gente Foi o cara que Envenenou a gente Logo no começo Dropou Olha só que legal Então você ataca O cérebro esquerdo Olha lá O cérebro está fazendo E o outro está calculando A situação E de vez em quando A cabeça te dá Umas cabeçadas Não queremos descobrir Se ele tem mais ataques Tá bom? Então ele está envenenado E vamos bater na cabeça Direto Aqui ó 1933 O terceiro olho Começa a se expandir Ai Rick Eu quero saber O que acontece Quando ter Não Eu não quero Jogue aí Chegue aí E volta aí Cabeçada Cabeçada acerta os quatro E já era Caralho Eu estou muito forte Eu estou muito Muito forte O que foi isso? Eu acho que no YouTube Não tem alguém Essa batalha Foi tão rápida Igual agora Para a gente Cabeça do Voltei Iluminado Cai para a escuridão Os milênios Sabedoria e conhecimentos São demais Para uma pessoa normal Você só tem vislumbres Do que está esperando Você do outro lado Sua cabeça dói um pouco Mas isso não importa Mas você pode Claramente Blá 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 Qualquer coisa É só pausar Engrenagem de medo E fome Acabaram de começar a girar Você recebe a alma iluminada Qualquer coisa Pausem E leiam Vai com calma aí A tocha está acabando Gente A tocha está acabando Nosso personagem Não tem perna Não dá tempo E é foda E aí agora O que a gente vai fazer A gente vai voltar no tempo E vai vir aqui Conversar com ele No Tempo voltado Ficou confuso Esse raciocínio Ficou confuso Mas é isso Mano A gente está meio Fodido De De loot Eu tenho dois Tá bom Erva Eu tenho frascos Ainda Cachimbo Tabaco Pro Eng Porque está sem Mind Acalma ele um pouco 5 4 Tá bom É o que tem Né gente É o que tem Não tem a cervejinha Vamos recuperar HP 100 de 100 A mente 5 4 Fazer o que Né gente Não temos Muita escolha Paciência Por que que eu estou Vindo pra cá É pra lá Então agora Vamos até o pilar Vamos interagir Com a pedra E vamos voltar Tem um negócio Aqui em cima Primeiro Vale a pena olhar Livros Empoeirados Alquimia É beleza Podia vir Qualquer coisa Boa né Alquimia Volume 3 Digamos que a gente Já não precisa Não tem o volume 4 Aí como é que faz Pra aparecer perna No personagem Pô Ia ajudar demais Então aqui Tem o pilar Tem umas criaturas Bem legais Ali provavelmente Vão alcançar a gente Né porque Pô Ou não Elas foram boazinhas Foram pro lado errado Então vamos voltar Pro passado Muito bem E aqui a gente Vai enfrentar a bruxa Você se lembra da bruxa? Você se lembra Que eu falei lá No começo Que a gente teve sorte Porque um dos Como se diz? Um dos guerreiros Lá do começo Eles droparam A tocha Não é tocha Como é que era o nome Dessa merda? Lá no comecinho Pô Eu falei Mano que sorte Eles droparam isso aqui Aqui ó Lanterna do sacerdote Repara o que acontece Quando você joga na cabeça Hit kill Ele é fraco contra isso Por isso que eu falei Mano Essa rodada aqui Essa jogatina Meu Tá Tá Sinistra Vocês viram que eu não usei A pedra da alma primeiro Porque se você usa Eu fico Às vezes o jogo Entendeu? Você pode ficar sem o loot Então primeiro faz o loot E depois você usa A pedra da alma Tá entendendo? Deixa eu ver aí Como é que a gente tá Tem dois gravetinhos Tem cinco frascos azuis Pão almofado Menos fome Tá bom É foda você ficar achando São raros lugares De bom loot E aí vem item repetido Isso é meio Meio Mé Então voltamos no tempo A bruxa aparece Se você não tiver A lanterna do sacerdote Você enfrenta ela Foca A A mão direita Ela causa black orb É um problema E a mão esquerda Ela corta você Que também é um outro problema Então é aquela coisa Cada um chora Para o outro ser de saudade Sorte nossa Ter a lanterna Que aí é só uma lanterna No capacete E já era Vamos falar com ele No passado Aqui E aí a tocha apagou Que beleza Vai eu volto É tudo inútil A humanidade não tem esperança Não há como quebrar Essas correntes Aquele olhar em seus olhos Você está atrás da iluminação Também não está Isso mesmo A sessão nunca foi o caminho Não se deixe enganar pelo poder Qual o caminho certo Havia uma pessoa entre nós Que estava certa Mas estávamos cegos Pelo trono E blá 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 Precisa admitir os próprios erros Para crescer E aí a gente precisa falar isso aqui Para aquela pessoa Para aquele ser Que a gente encontrou Lá no escuro Vocês se lembram? E aí nós fomos gentis Nos apresentamos Então Essas informações Que a gente conseguiu Com o Walter Eil A gente vai falar para ela Para ele É ele né O nome do cara O final canônico Depende disso E a caminhada gente E a caminhada Vamos fazer tocha Caraca Três tochinhas Cara Não sei se vai dar não Eu não sei Complicado Então temos informação suficiente Tem que fazer o personagem Caminhar sob as águas Como é que caminha sem perna Rapaz Sobe as águas ainda Será que nós vamos ver Um final diferente Chega lá e fala É Você precisaria passar por aqui Caminhando sobre as águas Mas como você não tem as pernas Infelizmente esse é o final Z Parabéns Já pensou que merda Não é não Acho que a gente vai passar Desse jeito mesmo Usar o portal de sangue Aqui em cima Se tivesse que ir a pé Fudeu Fudeu Minas é mais perto Vamos para as minas Bora Eu não to bom não Se o cabeça de periquito Estiver querendo incomodar Já sabe que eu to bom não To bravo Vem me encher o saco não Não vai morrer Vem não To avisando Se vier pra cima Vai ficar pequeno Se vier pra cima Aqui o bagulho Ia ficar pequeno Tá achando que é Dark Assinante Que fica ouvindo O que você tá falando No microfone Então agora A gente vem à direita Cuidado Cuidado Não interage Com o negócio Que ilumina ali Porque senão Você entra numa batalha Contra um boss Não faça isso Ah eu quero ver A batalha contra o boss Joga aí Vem aí Interage ali Não tem problema nenhum Agora vamos para a direita Vamos lá Nós vamos ficar sem tocha Tô vendo que nós vamos Ficar sem tocha No caminho Gente Que Que run é essa Cara Homem largato Sai fora Hum ele atacou primeiro Deu bom Meu querido Não veio pra Por que que os caras Vem pra cima né Se a gente chegou Nessa altura do campeonato A porra do lagarto Deve olhar e falar assim Rapaz eu vou pra cima Desse maluco não O maluco tá sem as pernas Pra ele tá aqui Nessa altura aqui Até o volteio Já foi pras picas E aí você vem enfrentar É burrice É muita burrice Língua venenosa Isso Não envenenando Em que tá ótimo Está ótimo Você dropa alguma coisa Meu querido Armadura de couro E escudo Grande bosta Grande bosta Coloquei Coloquei ó De madeira Tocha Por favor Tochas Tem tocha Aqui eu sei que tem mais um Vamos usar contra magia Senão a gente Senão a gente usaria talismã Mas por que você faria isso Com outro personagem Se não com o Enki Vira até aqui Vamos conversar com ele Nos ramos É isso aí Acho que você falou com o volteio Como ele está Pô a tradução bugou É o de cima Ou é o de baixo E aí é o de baixo É o de baixo Isso É mesmo Essa é a primeira vez Ele levou muito crédito E conhecimento Para admitir Blá 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 Quero ficar preso na nostalgia Ele mencionou que você Estava no caminho certo Realmente fora do personagem Ele acreditava que a sensação Era a chave Que poderia Foi uma ideia ridícula Não consigo entender Como estudioso A coisa é Muito bem Novas informações Novas formas de ciência Blá 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 Você pode acabar pensando Gente eu estou sem tocha Tá Qualquer coisa É só vocês pausarem A escolha certa É É só você repetir O que eu fiz Ficou meio bugado ali Aí Obtivemos a âncora Obrigado Viu E aí Depois que você interagiu A gente pode interagir Com o baú Não mexa No baú Se você não interagiu Com o cara ainda Tá Você pode trancar Porque ele não Essas coisas dele E aí vocês viram Piromancia E combustão Ótimos ataques Não mexa Frisando Ênfase Não mexa No baú do cara Se você não fez o bagulho Tá ligado Já ensina pra ele E Qual que era o outro É o de combustão É vai ensinar pra ele mesmo Eu podia ter ido ver Se eu posso Se eu podia ter ensinado isso Ou pra caveira Ou pro carniçal Eu não sei como A gente vai sair ainda Mas conforme vai avançando Eu acho que essa minha run Aqui É que teve algumas horas Que a gente teve bastante sorte Mas eu acho que dá pra melhorar Uns 30 40% Tranquilamente Tá Esse aqui eu acho que eu não vasculhei Esse aqui eu não tinha vasculhado Mas também eles não vão dropar Nada demais Cara, tá pegado isso aqui Vamos andar na água É, tá Entestei frasco Tá vazio Como você tem a transmutação Você pode mudar Você pode ir com a água Criar Anda sobre a água E água convertida Virar vinho É, né Mas ó, pessoal Isso é coisa do jogo, tá Não sou eu que inventei isso O cara que fez esse game aqui Ele tem uma mente Como que eu posso dizer Diferenciada Tem uma mente diferenciada Já que a gente tem o portal Meu Se vocês forem Aí Parou pra Apagou Mas Vai dar tempo Se vocês forem parar pra pensar Tá muito contadinho isso aqui, né Tá muito contadinho mesmo Rapaziada com fome Vão repolinho E agora vamos Pra Voltar pra Grande livraria Grande biblioteca, né Frasco de vidro Três moedas de prata E é aquilo Sempre que você vê Cara, aí sem tocha Não tem nem como ver Onde eu tô Ah, é randômico Posso apenas fazer Considerações pra vocês, né Ah, aqui teria outro Carnissal Se a gente quisesse mudar Mas não Não tem porquê Vamos pra baixo Cuidado Com os inimigos Cuidado com o maluco Dos vermes aqui Ah, mano Você enfrentou o Valtail Ele não teve chance A gente chegou aqui Pesado Já calculado Pro combate dele Foi complicado demais Pra ele Vamos voltar Pro futuro Aliás Pro presente Não, aliás Desculpa Agora nós voltamos Pro passado Nós voltamos Pro presente Naquela outra hora E a gente foi Pro passado Falou com ele Voltou pro presente E aí agora A gente voltou Pro passado Pra poder passar Pra cá Ficou meio confuso Mas é isso Qualquer coisa Vocês reassistam aí Pessoal Eu já fiz isso aqui Tantas e tantas vezes Que às vezes Eu acabo confundindo As runs, tá Mas não é por mal Tá tudo aí Tá documentado Tá bonitinho Você vai me incomodar Né moço Ai ai Tem problema Não Que dificuldade Aí Que dificuldade De mirar Tá bugado Caraca Tá bugado Tá bugado Meu Deus Aí Fica aí Porra Que bu E aí Aí É bosta Isso é preocupante Como é que Só 304 E ele não tá com fome Por que que ele só tirou 304 Que carai foi isso Tá louco Aí Aí porra Mais um desses Não ferrou Caralho Como é que vocês erram Puta que pariu 8883 8883 Ótimo É 2000 De HP E aí Seguinte Pessoal É Teríamos que ter feito Um puzzle Pra conseguir a chave Pra Pra passagem Né E Como a gente Tá com o tempo Corrido demais Né Nosso personagem Não tem nem pernas Mas Eu vou usar o pergaminho Pra isso Ah Mas e a parte da passagem Calma Que nas outras runs A gente vai cobrir isso Então a grande porta Nesse caso aqui Eu vou usar A passagem Mas nos outros A gente faz o puzzle E mostra Mas aqui Porque como a gente Tá ferrado Sem recurso Sem nada Eu ainda tô tentando Né Tô fazendo o possível Vai ser dessa forma Beleza Acho que eu já vou Até indo por aqui Só vou chegar na porta E a gente já encerra Próximo vídeo Muito provavelmente É o final Fiquei com Deus Pessoal Comenta o que vocês Estão achando Joguinho complicado Contra As perspectivas Mas o nosso querido Wank é muito guerreiro Aqui a porta Então Comentem aí Já já a gente volta A porta nem se move A pedra usada nela Blá blá blá